Bom dia a todos. Na sexta-feira, o dólar americano valorizou e as ações estadunidenses desvalorizaram após comentários contra acionistas do representante do Fed de Boston. Ele acrescentou que esperar demasiado pelo aumento da taxa de juros poderá acentuar o risco da economia sobreaquecer. Estes comentários surpreenderam os investidores porque Rosengrin adota habitualmente um tom expansionista. Os investidores focam-se hoje no discurso de Reinhardt, membro votante permanente do Conselho do Fed, que não expressou recentemente a sua opinião sobre o panorama político. E ainda os discursos dos representantes do Fed de Atlanta e de Minneapolis. Amanhã, na China, as vendas a retalho, produção industrial, investimento em ativos fixos, referente a agosto. No Reino Unido, o índice de preços no consumidor para agosto. Na Alemanha, a pesquisa ZW para setembro. Quarta-feira, no Reino Unido, a taxa de desemprego e os rendimentos médios por semana, em julho. Na quinta-feira, no Reino Unido, a decisão da taxa de juros do Banco da Inglaterra. Na Suíça, a reunião de política monetária do Swiss National Bank. Em termos de dados económicos, serão conhecidas as vendas a retalho britânicas e estadunidenses, referentes a agosto. Na Nova Zelândia, o PIB do segundo trimestre. Na Austrália, a taxa de desemprego referente a agosto. Na sexta-feira, nos Estados Unidos, índice de preços no consumidor em agosto. A IronFX deseja-lhe bons negócios e uma excelente semana.